Ô Dani, como foi os seus primeiros passos na batera? Como você se interessou nesse instrumento lá, criança? O que você contasse um pouco desse início da sua trajetória na música? Cara, a primeira vez que eu sentei num instrumento, eu tava, acho que em Gramado, na Serra Gaúcha, e tava rolando, tipo, eu tava num restaurante, assim, rolando música tradicional, né, Gaúcha, e, pô, no intervalo eu falei pra minha mãe, mãe, poxa, eu queria tirar uma foto ali na batera, e, pô, quando eu sentei ali, eu fiquei, mano, assim, sabe, me senti meio que em casa, eu era muito pequeno, tinha seis anos, e aí quando eu cheguei em Santos, em casa, eu falei, mãe, eu quero fazer aula, eu quero tocar, eu quero aprender, e já comecei a pegar colher de pau, lápis, caneta, ficar batucando, e aí, tipo, minha mãe falou, não, vamos colocar ele na aula, e aí eu comecei a fazer aula com o Arthur, que é um grande, grande batera lá da Baixada, deu aula pro Bruno Graveto, meu irmão, meu mestre lá da Baixada também, que demais, e, pô, cara, o mais engraçado é que, quando eu sentei na batera, eu já fiz um, sabe, já me senti, tipo, muito em casa, íntimo ali, íntimo, e aí, tipo, aí o professor olhou assim, falou pra minha mãe, ele já tocou alguma vez, aí minha mãe falou, não, pô, então, e aí foi assim, cara, foi assim. E você começou com qual estilo, assim, Dani, quando você, tipo, primeira banda? Ah, minha primeira banda, acho que foi um Guns Cover, cara, foi um Guns Cover, mas assim, o meu pai sempre me levou nos shows da Alcione, Fundo de Quintal, Exalta Samba, e o meu padrasto, o inverso, meu padrasto me colocava pra ouvir Metallica, Rolling Stones, e aí, cara, fui crescendo, assim, bebendo de todas as fontes, e acho que isso foi importante pra minha formação, saca? Uma discografia mista ali, né, entre o rock and roll e o samba, né? Sim, eu sempre gostei muito de samba, carnaval, escola de samba, eu sempre fui muito ligado nisso, cara. E é louco que é nítido isso na sua tocada, né, que você tem pegada do samba com rock and roll, assim, muito legal, tem um punch, assim, né, a pressão. É um diferencial, né, cara, eu acho que, assim, o samba, ele é um ritmo que, ele exige uma certa, uma certa dinâmica, certo? Você tem que estar sempre utilizando isso na hora certa, mas a pegada do rock and roll, acho que ela dá um destaque maior, assim, na batera, sabe? Casa legal ali, vesti-lo, né? Massa demais.